Criado o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, a FUNPRESP. Balança Comercial registra resultado positivo em abril, um saldo de 881 milhões de dólares. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Serviço de Atendimento ao Cidadão busca maior transparência e controle social. Pesquisa indica que a maioria dos consumidores brasileiros prefere comprar produtos com selo do Inmetro. Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal devem começar a inspecionar veículos para controlar a poluição. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Trânsito e fumaça, uma combinação que pode trazer prejuízos à saúde e ao meio ambiente. Para tentar reduzir os danos, os automóveis devem passar pela inspeção veicular ambiental, uma tentativa de melhorar a qualidade do ar nas grandes cidades. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. As emissões de gases dos veículos se refletem diretamente no aquecimento global e na concentração de ozônio, responsável pelo efeito estufa, nas camadas da atmosfera. De acordo com estudos divulgados pela Universidade de São Paulo, a USP, a poluição em excesso causa mais de 200 tipos de doenças, entre elas estresse, sinusite, câncer na tireoide, diabetes e infertilidade. Cerca de 50 países e, inclusive, alguns estados brasileiros já fazem a inspeção de veículos. O objetivo da medida é reduzir a poluição do ar e, dessa forma, diminuir os riscos para a saúde da população que vive nas grandes cidades. Para o Ministério do Meio Ambiente, os principais beneficiados com o controle da poluição serão os cidadãos. O próprio cidadão é o beneficiado com esses programas, porque a gente quer com eles que os veículos sejam bem mantidos, que haja uma manutenção adequada dos veículos e que eles garantam as suas condições de emissão de fábrica. Então, por isso que nós chamamos programas de inspeção e manutenção. A inspeção de automóveis passa a ser obrigatória em todo o país, mas cabe aos governos locais definir as próprias regras para implantar a medida. Tudo vai ser baseado em estudos previamente detalhados para identificar as necessidades de cada lugar. De qualquer forma, em todos os estados, o veículo definido como alvo da inspeção deve ser vistoriado. Caso contrário, não receberá o licenciamento anual. O programa é sempre compulsório, na verdade, né? E ele é um programa que vincula ao licenciamento. Portanto, se o indivíduo não levar o seu veículo ao programa de inspeção, ele não vai ter a licença anual. Digamos que ele fique na clandestinidade, com o seu veículo irregular. O que nenhum proprietário de veículo quer, né? No Distrito Federal, por exemplo, o controle vai começar pelos veículos movidos a diesel. Todo carro zero quilômetro, se diz em qualquer época, no ano de fabricação, ele não fará a inspeção veicular. Os carros de coleção também não farão inspeção veicular. Os carros agrícolas também não farão. Os carros militares também não farão. Então, farão prioritariamente, esse ano ainda, toda a frota de veículos movida a óleo diesel. 20 anos depois da Conferência das Nações Unidas, que discutiu a preservação do meio ambiente, a Eco 92, agora a Rio Mais 20 chega com a proposta mais abrangente, construir o desenvolvimento sustentável global. A Rio Mais 20, que vai acontecer em junho deste ano, no Rio de Janeiro, pretende acrescentar valores e contribuir para um mundo melhor nos próximos 20 anos. A Rio Mais 20 vai decidir direções muito importantes que não estão sendo tomadas, porque, infelizmente, o mundo está muito concentrado no curto prazo. Então, a Rio Mais 20 vem trazer a questão do longo prazo, do que nós temos que fazer hoje, já pensando para os próximos 20 anos. O processo de discussão do documento final da conferência já começou há mais de um ano. São mais de 6 mil páginas de contribuições vindas de governos, ONGs e empresas de todo o mundo. Intitulado O Futuro Que Queremos, o texto se baseia em dois grandes eixos, governança ambiental e desenvolvimento sustentável. Versões preliminares do documento trazem 10 objetivos globais de desenvolvimento sustentável. A ideia é que eles complementem os oito objetivos de desenvolvimento do milênio, estabelecidos em 2000. Se assumidos pelos países membros da ONU, os novos objetivos passam a valer a partir de 2015, com prazo para serem alcançados até 2030. São eles, erradicação da pobreza extrema, segurança alimentar, acesso a emprego adequado, acesso a fontes adequadas de energia, equidade, empoderamento das mulheres, microempreendedorismo e microcrédito, inovação para sustentabilidade, acesso a fontes adequadas de recursos hídricos e adequação ecológica. O planeta, ele deve servir às gerações vindoras e nós não devemos destruí-lo, porque destruindo, quebrando esse ciclo, nós estaremos impedidos que nossos filhos, nossos netos, aqueles que são nossos descendentes, possam ter um planeta habitável. Estaremos a passar uma dívida muito grande para eles. O documento que reúne os 10 objetivos do desenvolvimento sustentável, ainda em discussão por países como o Brasil, vai ser levado à reunião preparatória da Rio Mais 20, a partir do dia 13 de junho. Somente depois, os chefes de Estado vão analisar a versão final. E mesmo antes da abertura da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, estudiosos do tema entendem que o Brasil tem posição de destaque, não apenas por sediar o evento, mas, sobretudo, por promover a participação social. Não bastam os governos dizerem ou se comprometerem com metas se a sociedade não aderir. Nesse ponto, eu acho que o governo tem razão. É preciso adesão empresarial, é preciso adesão da academia, é preciso adesão dos movimentos sociais, dos sindicatos, das associações. Esse é um ponto forte e é importante porque o Brasil tem uma excelente imagem sobre esse ponto de vista. As políticas sociais brasileiras são hoje uma referência no mundo. Você sabia que o programa Minha Casa Minha Vida ajuda a reduzir situações de risco, já que evita a formação de ocupações irregulares que podem resultar em desastres? E essa é apenas uma das ações desenvolvidas pelo governo federal para acabar com os riscos de desabamentos e alagamentos. Maria mostra orgulhosa a nova casa de dois quartos. Os móveis também são novos, comprados à prestação. Ela mora aqui há três meses, depois que recebeu a residência pelo programa Minha Casa Minha Vida. Antes, ela vivia numa área de risco, na beira de um rio. Minha casa era na beira do rio, né? Agora tá melhor, né? Eu tenho... agora não tenho risco... não tô correndo risco mais, né? Durmo tranquila, quando chovia eu não dormia, daqui um pouco vem a chuva por aí, eu ia ficar sem dormir de novo, com medo, mas agora tá tudo ótimo. Em Alagoas, cerca de 200 pessoas foram beneficiadas e moram agora sem perigo de inundações e de perder tudo. Tá mais melhor, né? Porque agora eu estou na minha casa, né? A gente passou um ano, seis meses naquelas barracas e agora a gente tá na casa da gente e agora tá... melhorou mais. Até 2014, vão ser construídas três milhões de moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. A seleção do programa prioriza as famílias que vivem em áreas de risco. Além disso, mais de 30 bilhões de reais já foram investidos pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, em ações de urbanização de assentamentos precários. O PAC também prevê um bilhão de reais em recursos até 2014, em obras de contenção de encostas, para evitar deslizamentos. E o Plano Plurianual do Governo Federal apresenta políticas de prevenção de desastres, com o monitoramento dos municípios com maior risco. A partir do ano que vem, os municípios com histórico de desastres vão ser obrigados a elaborar uma carta geotécnica antes de aprovar novos loteamentos. A medida é para evitar a ocupação e construção de moradias em áreas de risco. Para ser feita, ela precisa ter uma análise geológica muito precisa e complexa. E o Ministério das Cidades vai disponibilizar recursos para os municípios contratarem essa consultoria especializada para elaborarem as cartas geotécnicas. Homens da Força Nacional de Segurança Pública vão ser enviados para a região do município de Pau Brasil, na Bahia. Eles vão dar apoio à Polícia Federal no combate aos conflitos que ocorrem desde janeiro e envolvem índios e fazendeiros pela disputa de terras. A Força Nacional deve ficar no Estado por 90 dias. A balança comercial brasileira, que registra o que o país exporta e importa, apresentou o saldo positivo em abril deste ano de 881 milhões de dólares. O superávit, no entanto, foi o menor para o mês nos últimos 10 anos. Em abril, as exportações cresceram quase 3% na comparação com o mês anterior. As importações também subiram e chegaram a quase 9%. No acumulado do ano, o crescimento é de 4,5%, valor superior à meta estabelecida pelo governo para 2012. Nós encerramos o primeiro quadrimestre do ano com superávit na nossa balança, com crescimento de 4,5% das exportações num cenário internacional com dificuldades e nós esperamos que até o final do ano as nossas exportações cresçam num ritmo importante e a manutenção do nosso superávit. Um dos dados que chamou a atenção no balanço apresentado hoje foi a queda de exportações para a Argentina. Em relação a abril do ano passado, a queda já é de 23%. E o governo brasileiro estuda medidas para reverter essa situação. Continua conversando com o governo argentino, vem trabalhando no sentido de aumentar o consumo, mas a grande, eu diria que a grande força da economia brasileira está em diversificar seus mercados. Nós temos que ter parceiros comerciais mais amplos, não somente no Mercosum, mas em toda a América Latina. Nós temos economias, principalmente na economia da Ásia, que vem aumentando o consumo em alguns segmentos. Economias diferentes como a Malásia, Tailândia. E a diversificação de mercado é uma das funções do Ministério no sentido de ampliar suas exportações. Apesar dos resultados favoráveis, o governo federal acredita que há uma desaceleração no comércio internacional, por causa da crise que atinge principalmente Estados Unidos e União Europeia. O que eu espero no próximo mês é que a gente continue o crescimento das exportações para o mercado americano, mostrando uma recuperação, retome um volume expressivo das exportações para a União Europeia e para a Ásia. Nove estados brasileiros receberam mais de 600 milhões de reais para investir em educação. O valor foi liberado pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Os recursos serão para aqueles lugares que não conseguiram atingir o gasto mínimo por aluno estabelecido pelo fundo. Pelo menos 60% do dinheiro deve ser usado no pagamento de professores, diretores e orientadores. O restante vai para despesas de manutenção, compra de equipamentos e construção de escolas. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que cria o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Federal. A iniciativa busca garantir o sistema de pagamento da aposentadoria nos próximos anos. Pelas novas regras, só vai pagar a Previdência complementar o servidor que optar por isto. Ela é uma alternativa para quem ganha acima de R$ 3.916,20, que a partir de agora não terá mais a garantia da aposentadoria integral. Nesse caso, o servidor continua pagando os atuais 11% para o INSS e para a Previdência Complementar. Poderá contribuir com o percentual que ele quiser. O desconto hoje é 11% sobre toda a remuneração. A partir do novo regime, o 11% será até o teto. O que ceder o teto, o servidor contribuirá com o que quiser e a União vai contribuir paritariamente com o servidor até 8,5%. O servidor vai poder pagar a Previdência Complementar a partir do momento em que for criada a fundação dessa Previdência. O prazo é de 180 dias, mas o governo acredita que ela vai começar a funcionar em menos tempo. A disposição do Executivo é de plena agilidade. Nós não podemos falar pelas outras fundações que serão criadas, mas acredito que todos estarão juntos nessa decisão de criarmos essa nova realidade o mais rápido possível. Em 25 anos, o governo estima que os fundos de Previdência Complementar tenham em caixa 160 bilhões de reais. E o Ministério da Previdência Social divulgou o resultado do regime geral da Previdência para o mês de março. O setor urbano teve o melhor superávit da série histórica, 3 bilhões e 200 milhões de reais. No acumulado dos três primeiros meses do ano, foi registrada uma arrecadação líquida de mais de 60 bilhões. E a despesa com benefícios foi de 70 bilhões e 700 milhões de reais. A Secretaria de Políticas para as Mulheres está selecionando projetos para enfrentar a violência e lutar por mais autonomia do público feminino. As propostas de estados, municípios e entidades sem fins lucrativos devem ser enviadas até o dia 10 de maio. Iniciativas como a ampliação da rede de atendimento à mulher terão prioridade. Todas as informações estão na internet. O brasileiro vai poder conferir as informações públicas do Ministério do Planejamento a partir do dia 16 de maio. O Ministério criou o Serviço de Informação ao Cidadão, o chamado SIC. Mãos rápidas, muita agilidade. Uma rotina no trabalho de Aline nos últimos seis meses. Ela coordena em Brasília a montagem do Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, no Ministério do Planejamento. Haverá um sistema externo do governo federal para o cidadão, onde ele cadastrará sua demanda, mas todos os órgãos e nós, inclusive, teremos um sistema interno de trâmite dessa demanda. O SIC é o caminho direto do cidadão para solicitar informações junto aos órgãos públicos. Ele pode fazer isso no computador de casa. E quem não tem internet em casa não precisa ficar preocupado. Também poderá utilizar o Serviço de Informação ao Cidadão. Órgãos públicos, como o Ministério do Planejamento, aqui em Brasília, por exemplo, até montaram salas para este uso. As pessoas poderão chegar no Ministério e se dirigir a este espaço, onde vai ter um computador para cada consulta no Ministério. Por exemplo, o Ministério vai disponibilizar um perfil da pasta aos usuários e cidadãos que queiram informações. No caso, por exemplo, do Ministério do Planejamento, informações sobre convênios que foram firmados, sobre despesas que foram executadas e licitações que estão em andamento no país. Ele vai preencher um formulário, será atendido com seu pedido de informação e nós temos um prazo para retornar o seu pedido, um prazo de 20 dias corridos. E isso pode ser prorrogado por mais 10 dias, mas, no entanto, isso teria que ser justificado. A ideia principal com o SIC é que a informação é das pessoas e o governo aguarda, protege e classifica para o uso público da sociedade. O governo brasileiro está liderando no cenário internacional essas discussões e, a partir desta liderança, sem dúvida, está fazendo o seu dever de casa. Cada ministério vai ter um serviço de informação ao cidadão, mas é a Controladoria Geral da União que vai reunir todas as informações para o cidadão. Na hora das compras, a maioria dos consumidores brasileiros prefere levar para casa produtos com selo de qualidade emitido pelo Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo Instituto. Além de oferecer entretenimento, os brinquedos ajudam no aprendizado da criança. Mas, para que a diversão ocorra sem riscos, é preciso tomar alguns cuidados, como, por exemplo, verificar se o brinquedo é compatível com a idade, se não tem peças que podem se soltar e serem engolidas pelas crianças. É aí que o selo do Inmetro ajuda o consumidor. O cliente, a partir do momento que ele está escolhendo o brinquedo, a gente está mostrando para ele, é algo que ele, além de sentir a segurança, é algo que, por se tratar de brinquedo de criança, então ele dá uma segurança a mais. Então, o cliente acaba levando pelo fato do selo em si, que foi um brinquedo inspecionado, foi tudo certinho, né? Geladeira, fogão, máquina de lavar, eletrodomésticos indispensáveis numa casa. Janina está montando um apartamento e veio até a loja para fazer um orçamento. Mas o preço não é a única coisa que vai pesar na hora da compra. O selo de eficiência energética do Inmetro também é importante para a secretária. É claro que eu vejo design e tudo mais, mas eu presto atenção no selo. Para mim, vale mais a pena comprar um que gaste menos energia, né? Porque vai ser economia no futuro. Essa confiança manifestada pelo consumidor se reflete na última pesquisa feita em janeiro deste ano sobre imagem e satisfação da população em relação ao Instituto. Foram entrevistadas quase 3 mil pessoas em 10 estados. 88% responderam que confiam no Inmetro. A confiança é maior entre os entrevistados que estudaram pelo menos até a quarta série, sem concluir o ensino fundamental, na faixa etária de 16 a 24 anos e que vivem nas regiões Norte e Centro-Oeste. 34% dos consumidores disseram ter o hábito de verificar o selo do Inmetro no produto. A pesquisa, que tem como objetivo conhecer melhor os hábitos de consumo da população e direcionar as ações do Inmetro, também mostrou que a maioria dos entrevistados prefere adquirir produtos com selo, mesmo que para isso seja necessário desembolsar um pouco mais. Cerca de 70% dizem que conhecem, confiam no Instituto e utilizam essas informações de compra, que estão lá traduzidas em termos de selos de certificação ou etiquetas de eficiência energética, na sua decisão de compra. Por que elas fazem isso? Porque se trata um processo, na verdade, que a gente certifica é a confiança no produto. É para isso que o Inmetro serve. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho